Oi pessoal, hoje estou aqui para ver um gameplay de Block Mungo, hoje vamos testar dois novos jogos Mas peraí, 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 se der tempo a gente testa os dois, se não a gente vai fazer uma parte 2 testando o outro joguinho que é uma aventura bizarra gente, bizarra é estranha tá Então bora lá, por enquanto eu vou jogar esse Então bora nessa, vou começar, já ouvi que fazendo um desafio aqui, questão de pessoa gente, pessoa Gente, eu acho que quando eu fiz isso aqui, eu acho que eu sou o orc, sabia? Você joga, você joga bem legal gente, podem jogar em, a vontade, ai gente, aproveitando que eu tô aqui E no final, é, eu vou falar uma coisa para vocês É, você vai ter um tutorial, daí você vai aprender como joga, os controles, os controles Ai gente, vocês não conhecem com esse PVP aqui e o chefe É, você vai desbloqueando o botão, tem um botão para você pressionar Porque senão não tem graça né gente Eu tô nessa área aqui Tá, como eu tava falando, todos os botões né Então, praticar mais diversão para esse jogo Só tá falando de jogo E agora eu vou pro vídeo Não consegui colocar, aberto Nossa gente, eu matando um bicho do level 50 ainda Nossa, deu dois mil de dano gente Gente, deu dois mil de dano Ahhhh Nossa Nossa, tá muito Ohhhh Puh Ah não, que eu tô enchendo de um E Tem em redor e... Ah, que susto Eu só tenho um... Ahhhh Então bora lá Bora lá Bora lá Tá gente, agora eu vou gravar outro jogo pra vocês Quando sair aqui desse jogo e voltar Pra... É... Ir pra aquele, eu já vou com vocês E gente Isso daqui é uma atualização Sim gente Pra quem conhece o Bolaque Mangó Ele quase nunca atualiza Ele demorou um pouquinho atualizar Ai gente É um jogo bem legal de mocinho, ó Tá atirando nele Tô se tornando bizarro Ele tá com uma... Hahahaha Como que ele ia falar, né? Do... Hummm... Eu aqui, eu tenho que ficar aqui e fazer assim Poder do gigante 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 Ahn... Nossa, dá muito arco Olha isso gente Olha Olha isso gente É muito bom esse arco Se eu não escolhesse Imagina que eu não tenho de poder do gigante Eu já perdi Você está fazendo um calabouço? Ahn... É um calabouço Ahn... Gente, pra quem não... Se você não conhece o que é um calabouço Calabouço é... Uma coisa que prendem Entendeu? Não... Ahn... Por que que tem um pedaço aí? Aqui Hãn... Activar esses... Rapidamente Eu entendi Não entendi nada gente gib comments Ai que susto Eu não vi que tinha um olhente Gente, esse jogo é muito legal Ai gente, não é jogo separado Agora é no mesmo jogo, tipo é Bloco e Mangó. Bloco e Mangó é igual o Roblox, que tem muitos jogos. E dá pra pesquisar, coisa e tal, tal coisa. Só que não tem os mesmos jogos do Roblox. O que tem essa partinha ali? Aham! Aqui tem uma cara de chefão aqui. Ah! É pra ficar liso. Ai, mas isso aqui não é! Um forte. Perdi HP. E essa arma aqui. Eu gosto depois. Isso daqui. Gostei desse poder de... Ah! Nossa! Nossa! Olha, eu não sei se... Don savez, tá? Ah! Que Bom dia! Ah! 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 Quando eu vi, isso também funciona Peraí, deixa eu fazer Aê Sim Clique de volta Para a cidade Aventura começar Não entende nada Ah Pra ver que eu nunca estou de experiência Tchau Ai gente Pra falar a verdade Eu joguei a trânsito Só que eu falei É um fone Tá, vou terminar esse vídeo por aqui Chega monstro Chega 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 Peraí Bem então gente Eu sou o Lutas Eu sou o Lutas Eu sou o Lutas Se inscreve no canal Até aqui embaixo E tchau gente É um vídeo Beijo e tchau Vocês querem que eu traga mais Novos jogos Tchau gente Chega 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 Chega